Oi, crianças, tudo bem? Legal! Hoje é quarta-feira, muito bem! Hoje é quarta-feira dia 28 de abril, muito bem! Como que é o 28? O 2 e o 8, muito bem! O 2 e o 8, legal! Legal! Crianças, hoje nós vamos fazer primeiro a apostila de artes, tá bom? Lembram lá que nós revisamos, falamos sobre dança, teatro e música? Então, vamos lá! Vamos revisar o que nós aprendemos lá na página 26 da apostila de artes. Lembrando que aqui em cima eu vou escrever a data, né? Nova Mutum, vírgula, dia 28, nova mutum, vírgula, 28 de abril de 2021, muito bem! Então, vamos lá! Revise o que aprendeu. Marque com um X as histórias que você conhece. Então, se dessas histórias que estão aqui, você vai marcar quais você conhece, tá? E alguma dessas histórias possuem músicas. Quais dessas histórias que possuem músicas e que já foram apresentadas no teatro? Aqui você vai marcar pra mim, tá? Agora, nós vamos ouvir uma música chamada Cirandeiro, tá? É uma música, a prova que aquelas mamães coloquem ali. Cirandeiro, legal, né? A prova vai postar lá, só a mamãe clicar lá e vocês ouvirem essa música. Então, Cirandeiro fala do quê? Da pedra do teu anel, que brilha mais do que o sol, tá? Então, vocês vão ouvir bem que a ciranda é fácil de dançar. Que é uma música, olha só, eles estão todos em roda, porque é uma ciranda. Ciranda, a gente dança em roda. Muito bem! Agora, preenche bastante atenção. A pintura, lá na página 28. A pintura abaixo foi criada pelo artista plástico Ian Cruz, que nasceu em 1947. Ele brincava pelas ruas e seu bairro, como toda criança e suas obras foram retratadas. Olha só, ele brincava nas ruas e como ele se tornou um artista plástico, o que ele fez? Ele retratou uma das brincadeiras que ele mais fazia, que era o quê? A brincadeira de roda, de ciranda. Muito bem! Agora, vocês vão fazer um desenho da releitura da obra da ciranda, ouvindo a música da ciranda. O que eu vou fazer? Uma releitura dessa aqui. Eu vou redesenhar essa obra de arte aqui, tá? Ouvindo a música da ciranda. Depois, aqui eu quero saber quais os instrumentos eu sou. Eu sou o maior da turma e vivo cheio de vento. Estou dentro das igrejas e adoro um casamento. Eu sou o órgão ou piano, tá? Agora, presta atenção. Queria ser um violão, mas não consegui crescer. E pelas rodas de samba, eu me divirto a valer. Eu sou o... Cavaquinho. É o nome dele, tá? Agora, presta atenção. Sou amada do Nordeste. Todos querem me apertar. Como minha amiga Zabumba, faço o forró começar. Eu sou a sanfona. Muito bem. Preste atenção. Sou um instrumento de sopro, num formato que intriga. Eu encanto muita gente, mas também uma formiga. Eu sou a... Falta. Muito bem. Olha só. Gosto é dar batucada. Barulho fácil de sobra. Seja nas mãos do bebê ou num rabinho. Eu sou o... Está fácil. Chocalho. Muito bem. Sou neta sem ter avó. E tenho cor de metal. De manhã, desperto o cabo. Capitão e general. Sou a... Corneta. Lembra lá nos desenhos animados? Que tem bastante quando vai despertar. Que toca lá. Perilha, 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 perilha. Olha só. Tenho muitas, muitas cordas. Dá trabalho de contar. E os anjos fogem do céu só para poder me tocar. Eu sou a... Arpa. Muito bem. Crianças, assim nós encerramos a nossa apostila de artes. Muito bem. Agora, depois nós teremos uma aula de bilíngue. Tá bom? Agora, nós vamos lá na nossa apostila de matemática. Na apostila página 104. Hoje, nós vamos relembrar as formas geométricas. Quais são as formas geométricas? O quadrado, o triângulo, o círculo, o retângulo. Tá? Então, prestem bastante atenção. Para eu ficar aqui, vocês observem bem essa obra de arte. Olhem bem para ela e tentem ver qual a forma geométrica vocês conseguem identificar nessa obra. Prestem bastante atenção. Depois que vocês prestaram bastante atenção nessa obra, vocês vão responder essas questões para a prof, tá? Na página 105. E lá na página 106, nós vamos fazer uma obra de arte. Então, crie uma obra de arte utilizando as formas geométricas. Empregue várias cores e deixe sua imaginação fluir. Então, você vai usar somente as formas geométricas para você criar uma obra de arte, tá? E cada desses espaços, cada forma geométrica que você utilizar, eu quero que você deixe bem colorido, bem bonito, tá? E deixe sua imaginação ir. Depois, você vai dar um nome para a sua obra de arte e quais foram as formas geométricas que você utilizou para desenhar ela, tá? E depois, a última perguntinha que vai ser só até aqui na letra C. Qual o tema que você escolheu para retratar a sua obra de arte? O que você imaginou? Se é um tema de floresta? Se é um tema de brincadeira? De uma dança? Se é um tema de uma música, né? Que você foi cantando e foi tentando desenhar? Ou se é um tema de uma casa? Tá bom? Legal? E a nossa tarefinha de hoje é esta daqui. Vocês vão desembaralhar as palavrinhas que estão embaralhadas. Depois, vocês irão numerar cada desenho ao seu nome. E depois, aqui, vocês irão copiar com letra cursiva os nomes dos desenhos que vocês numeraram lá em cima. Tá bom? Crianças, fiquem com Deus. Um beijão e até amanhã!